E aí pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal, eu tô trazendo aqui esse game muito top pra vocês que é o jogo chamado Lords of the Fallen Foi lançado hoje, então vamos lá, tem um treino aqui, vamos botar no mapa pra gente já começar a jogar Pra quem não sabe, o jogo aqui foi lançado pra PC e pra console também, agora ele foi lançado para Android Cara, eu não imaginei que jogo chegaria a Android, só que ele é um jogo pago, esse é o único ponto ruim aqui desse jogo Vamos lá, eu vou mostrar aqui pra vocês como que tá o desempenho do jogo e tudo mais Bom, eu abri aqui o baú que tava aqui do lado e vou agora pra essa luta aqui, ó A gente tá de frente com esse monstro, você tem que ficar deslizando pra poder atacar Você pode também desviar do ataque do seu adversário aqui, né Então vamos lá, vou desviar, boa, consegui desviar Tem um ataque especial que eu posso usar com magia aqui também E pessoal, achei esse jogo aqui um pouco caro Ele tá custando, se eu não me engano, 30 reais mais ou menos lá no GoPlay E mano, eu acho que não vale a pena Não vale a pena tá comprando esse jogo porque tem diversos jogos aqui bem parecidos com esse Nesse mesmo estilo E esse jogo aqui ele tá apresentando um pouco de bug, né Tem um pouquinho de bug aqui no jogo também Vamos lá, boa, pressionei aqui Vamos dar um ataque especial E mano, tá difícil de matar esse cara aqui Boa Beleza, agora minha mão tá pegando fogo, velho Vamos lá Boa, mais dois hits Ah, errei o combo Era pra ter acertado o combo Mas beleza, conseguimos aqui encerrar Deixa eu acabar com ele de uma vez por todas Boa O único problema também, cara, que é a mesma finalização sempre Que o nosso personagem, nosso herói aqui, né Ele consegue fazer Conseguimos aqui terminar Boa, parece que eu ganhei alguma coisa, não subi de nível E agora a gente vai pra próxima parte, mano Se liga só Nesse cenário Vamos lá lutar com esse cara Vamos ver se ele é Forte como ele parece Boa, já me esquivei aqui na primeira Beleza Esquivei de novo Ai, errei Nossa, eu tinha que ter acertado Boa, vamos lá Pressiona, pressiona Consegui aqui dar um dano Bem forte Vamos lá Pressionando novamente Ele tinha que ficar tonto Boa Ah, se tá de caô, cara Eu sempre erro, mano O combo Eu tenho que acertar esse combo Esse combo é maneiro Boa, parece que a gente já encerrou essa luta, velho Foi facinha, cara Mais fácil do que outro Boa Passamos aqui E eu acho que não vou subir de nível Deixa eu ver aqui Boa Gamos aqui uma carta Eu não sei Pro que eu posso usar essa carta ainda, cara Deixa eu voltar aqui Vir aqui no feitiços Pra ver o que eu posso melhorar Boa, vou dar uma melhorada aqui Deixa eu ver A força de pedra Vou dar aqui, ó Parece que isso daqui é ataque Vamos melhorar Beleza Melhorei mais uma vez aqui Deixando o level 3 Vou tentar deixar tudo no level 3 aqui, ó Vamos lá Beleza Level 3 Todos aqui estão no level 3 Deixa eu ver aqui o arsenal Deixa eu ver se eu ganhei alguma coisa A gente já tem aqui uma espada diferente Que a gente pode usar também Que ela tem de ataque 83, mano Ou seja, vai melhorar 83 de ataque Só que ela é 4.500, cara Vou comprar Só pra ver a diferença Como que vai ser, pessoal Vamos lá, então Voltar aqui, ó E vamos lá lutar Contra esse bicho aqui, ó Esse monstro muito louco Vamos que vamos E, pessoal Seguinte Se vocês deixarem muito like Aqui nesse vídeo Eita, mano Se vocês deixarem muito like Aqui nesse vídeo Eu vou estar trazendo Uma gameplay De Modern Combat 5 Nossa Foi bem rápido aqui Pra poder acabar com ele, cara Essa espada aqui É muito top Muito top Boa Encerramos aqui Conseguimos matar ele Então deixe seu like Nesse vídeo aqui, pessoal Que é super importante Se inscreva no canal Se você não é inscrito Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau